E manjar a morelinha agora, tá maneiro Geral Jacari, tranquilidade DJ, deixa tudo no escuro, bota pra piscar Solta fumaça, solta fogo e faz o diabo O geleia convocou e o sandro aflomou Espringue logo e o vulcão, entortando o corredor O geleia convocou e o sandro aflomou Espringue logo e o vulcão, entortando o corredor Vinte anos de sucesso, mantendo a tradição DJ, solta espringue logo, o bonde quer sensação Irmão, isso é baile de galera Quadra do Torão, DJ Geleia, mano O geleia convocou e o sandro aflomou Espringue logo e o vulcão, entortando o corredor O geleia convocou e o sandro aflomou Espringue logo e o vulcão, entortando o corredor Vinte anos de sucesso, mantendo a tradição DJ, solta espringue logo e o bonde quer sensação O geleia convocou e o sandro aflomou Entortando o corredor Vinte anos de sucesso, mantendo a tradição DJ, solta espringue logo, o bonde quer sensação Vinte anos de sucesso, mantendo a tradição Vinte anos de sucesso, mantendo a tradição Eu sei que é possível Solta do Cruel Solta do Cruel Mais forte que o tornado, pior que o tsunami BDR vale tudo, no asfalto ou no tatame Mã na mão é toda hora, se tu aguenta pode vir gelé Falta do cruel pra BDR destruir Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? BDR é vale tudo No asfalto ou no tatame Mano a mano é toda hora Se tu aguenta pode vir gelé Falta do cruel pra BDR destruir Sucesso é sucesso! Ah! Pois on! Pois on! Pois on! Pois on! Pois on! Pois on! Tá ligado? Tá ligado? Mais forte que o tornado Pior que o tsunami BDR é vale tudo No asfalto ou no tatame Mano a mano é toda hora Se tu aguenta pode vir gelé Falta do cruel pra BDR destruir E aí DJ Geléia? O inferno! É o tempo! Agora que é meu vibe Depende de você É o tempo! Ha ha ha! Ha ha ha! Tchou! Ha ha ha! Ha ha ha! Agora eu quero ver É o tempo! Agora eu quero ver É o tempo! Agora eu quero ver Aca de p... Aca de p... Hoje eterno Nunca vai ter frio Hoje virar em favela da cacete Hoje eterno Nunca vai ter frio Hoje virar em favela da cacete Hoje eterno Nunca vai ter frio Hoje virar em favela da cacete Amor, acender o barco Depende de você Valeu! Tô de eterno, nunca vai ter fim Tô de fila de pavela da KG Tô de eterno, nunca vai ter fim Tô de fila de pavela da KG Tô de fila de pavela da KG Tô de fila de pavela da KG